O que falta hoje por causa desse problema? É muitos sacerdotes. O que acontece? Muitas das vezes há uma ferida no que diz respeito ao preparo desses sacerdotes. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. É muito bom estar aqui novamente para mais um vídeo falando sobre a fé católica. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos! Mais um vídeo, mais um podcast. Meu nome é Marcel. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal Tietos Fidelio. E hoje, pessoal, a gente está com um convidado aqui muito especial. Quem é que não tem curiosidade para saber como é que é a vida de uma pessoa dentro de um seminário antes de se tornar um sacerdote, não é verdade? Muitas pessoas podem ter várias impressões, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com a fé bastante abalada e uma pessoa vivendo esse caminho vocacional dentro de um seminário que adota uma posição totalmente contrária ao que nós vemos hoje nessa nova igreja. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Temos o convidado. Mas antes, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aí, se inscrever, compartilhar nas redes sociais. A gente está quase atingindo aí os 4 mil inscritos. E vai ser um... para a gente é um prazer enorme aí estar com esse número de inscritos. E quem quiser se tornar membro também, vai ajudar a gente bastante aqui. E hoje, né, Marcelo, estamos aí com o seminarista Lucas, direto aí dos Estados Unidos. Ele vive lá no seminário nos Estados Unidos. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo aí ao canal. Seja bem-vindo, Lucas. Salve, Maria. Muito obrigado pelo convite, senhor Leonardo. E é um prazer estar aqui. Padre Gabriel, quando me recomendou que eu viesse aqui falar sobre a vida do seminário, eu fiquei muito feliz. Inclusive, algumas pessoas que assistem vídeos pelo YouTube já me conhecem de alguns vídeos anteriores que eu fiz alguns anos atrás, mas depois passei alguns anos, acho que mais ou menos 4 anos sem aparecer publicamente. Bem, agora acabei voltando. Para a gente que é um prazer tê-lo aqui conosco. Mas então, Lucas, quanto tempo você está nos Estados Unidos? Percebe que você está até com sotaque aí. Sim, eu estou aqui nos Estados Unidos há 3 anos. Inclusive, foi engraçado o senhor ter falado isso, porque às vezes, quando eu ligo para algum amigo, até mesmo meus familiares, muitas vezes tem até uma dificuldade de falar algumas coisas em português. Então, eles falam a maioria das coisas e eu fico um pouco mais quieto. Interessante que não é tanto tempo assim, mas apesar de ser somente 3 anos, você já pegou um sotaque de americano bem forte, bem presente. Sim, eu não sei como eu pego o sotaque dos lugares, mas, por exemplo, aqui as pessoas percebem que eu não sou americano, que eles veem alguma coisa diferente no meu sotaque. E bem, quando eu vou para o Brasil, algumas pessoas falam que meu sotaque é um pouco diferente. E uma coisa engraçada, quando eu morava no Brasil, em São Paulo, as pessoas de São Paulo falavam que meu sotaque era mais ou menos parecido com o do Nordeste. E quando eu ia visitar o Nordeste, as pessoas falavam que o meu sotaque era o sotaque de São Paulo. Então, eu ficava no meio termo, sem identidade. Então, quantos anos você está agora? Quanto tempo que o senhor, no caso, se tornou sede-vacantista, se tornou católico? Dá uma breve biografia aí para a gente, para a gente conhecer o pessoal que não conhece ainda. Sim. Agora eu estou com 25 anos. Bem, minha história é um pouco longa, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, bem, sou original de São Paulo, capital, na Zona Leste. E, mais ou menos, desde oito, nove anos de idade, já tinha um certo desejo de ser sacerdote. Mas eu ainda estava no Novo Zordo, ainda frequentava a Missa Nova, e não tinha ideia que existia uma Missa tradicional e todas as mudanças que ocorreram na década de 60. Com mais ou menos, penso que 12, 13 anos, eu me tornei coroinha na Missa Nova, numa paróquia perto da minha casa. E, depois de um tempo, um dos garotos, que também eram coroinhas, me chamou para ir na Missa Tridentina. Bom, eu nunca tinha ouvido falar que era isso e fiquei curioso. Então, eu fui com ele um certo domingo. Essa Missa foi para um padre novo zordo, no Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo. Os que moram em São Paulo conhecem muito bem essa igreja e essa Missa como que era. Fui a primeira vez e, a partir daí, minha curiosidade foi, digamos, desperta. Eu comecei a pesquisar sobre a Missa tradicional e, bem, mais outras coisas sobre a fé católica, estudar mais o catecismo. E, bem, fui tomando o conhecimento de todas as coisas que foram mudadas. No ano de 2015, que foi um ano que aconteceram muitas coisas, eu já frequentava, mais ou menos, aquela Missa no Mosteiro quase todos os domingos. E eu pedi para aprender a servir a Missa. Então, me aceitaram como coroinha lá. Comecei a aprender a servir a Missa tradicional. E, bem, a partir daí, lá eu comecei a fazer com os novos amigos. E, bem, alguns já frequentavam a Fraternidade de São Pio X e também conheciam a chamada resistência. Então, eles me convidaram para ir na Missa da Fraternidade em conhecer a Fraternidade, que eu também sabia da existência, mas eu não sabia muito sobre a Fraternidade. E, também, da Fraternidade, conheci pessoas que frequentavam a Missa na resistência e também comecei a frequentar a Missa na resistência. Nesse tempo, eu estava mais ou menos no meio termo entre esses dois grupos. Nesse mesmo ano, eu também terminei o ensino médio. No ano seguinte, entrei na faculdade, em São Paulo, na faculdade técnica, em que eu estava estudando construção de edifícios. e ainda tinha desejo de ser sacerdote, mas eu estava mais ou menos em dúvida. Bom, nesse tempo, eu conheci o Seminarista da Silva, nao... Perdão. Agora, o Bispo Rodrigo da Silva e também o Frei Pedro. O Frei Pedro já esteve aqui conosco numa entrevista. Sim, sim. Conheci o Seminarista da Silva, acho que um pouco antes dele ir para a França. Então, bem, ele foi para a França fazer os estudos dele. Eu estava, ainda no Brasil, frequentando a Missa da Fraternidade e também as Missas da resistência. Em 2017, em dezembro, o Seminarista foi ordenado, o Padre da Silva. Eu estava nessa ordenação e, no mês seguinte, ele veio para o estado de São Paulo, na cidade de Atibaia, mais ou menos uma hora da capital. Então, comecei a frequentar as missas dele e, nesse tempo, o Frei Pedro também veio morar em São Paulo. Sim. Então, em 2018, mais ou menos, penso que entre maio e julho, o Padre da Silva, o Frei Pedro e também, penso que na época eram quatro frades que estavam com ele, se tornaram sede-vacantistas. E, bem, como eu estava com eles, eu me interessei e comecei a estudar também a questão, até que, nesse mesmo ano, eu tomei essa posição sede-vacantista. Nesse mesmo tempo, eu estava também, comecei a trabalhar, saí da faculdade, estava, mais ou menos, pensando o que fazer da minha vida se procurava um seminário para entrar, que, naquela época, a única opção era ainda o seminário da resistência na França, ou, também, eu tinha um desejo de me tornar piloto de avião. Olha, que interessante. Eu estava... Interessante, né? Sim, eu estava nesse meio termo. Então, no começo de... Não, perdão. No final de 2018, o Padre Romero, um padre sede-vacantista argentino, veio ao Brasil ajudar o Padre da Silva. Em 2019, o Seminário São José foi fundado. O Frei Pedro me convidou para entrar na primeira turma, mas, bem, eu estava trabalhando e ainda estava em dúvida, então, eu não entrei naquele ano, mas, penso que, aquele ano, teve uma turma de, mais ou menos, dez novos seminaristas. E o Frei Pedro tinha, acho que, cinco ou seis frades. No final de 2019, Dom Dolan veio para o Brasil pela segunda vez, para ordenar o Frei Pedro subdiácono. Eu estava na cerimônia, inclusive eu fui o mestre de cerimônias da missa. E, bem, nesse mesmo dia, o Frei Pedro chamou para conversar, para falar sobre o seminário, e eu estava, assim, queria, mas estava com medo de tomar a decisão. Então, o Frei Pedro falou, ok, por que o senhor não conversa, então, com o bispo? Porque, o que é a vocação? Vocação é o chamado de uma pessoa pelo bispo, que representa a igreja. Sim. Então, eu pensei, ok, eu vou conversar com o bispo, mas, na minha cabeça, eu estava pensando, ok, e o bispo vai falar que eu não preciso entrar no seminário, e, bem, eu, depois eu volto para casa, continuo trabalhando, e, e, continuar estudando, para me tornar um piloto, e, está tudo certo. Conversei com o bispo, um dos frades foi meu tradutor, mas, o bispo, como falava espanhol, ele conseguia entender muitas das coisas que eu falava. então, você nem falava inglês nessa época? Não, eu aprendi inglês muito tempo depois. Olha, você chegou aí, o senhor chegou aí para os Estados Unidos sem aprender inglês, então? Sim, eu falava muito pouco quando eu cheguei aqui. Mas, como é que foi a conversa lá com o Monsenhor Dolo? Sim, eu falei para ele a situação da minha vida, eu estava trabalhando, pensando o que fazer sobre os meus estudos, e, bem, ele falou, ok, larga tudo e entra no seminário. Eu falei, não, estou trabalhando, tenho que estudar, ajudar a minha mãe, eu tenho uma irmã pequena, ele falou, não, não, as aulas começam em fevereiro, larga tudo e entra no seminário. Aí eu pensei, bom, agora... Mas aí no caso, qual o seminário? São José ou qual o seminário? Sim, naquela época era o seminário São José. Ah, sim, ele pediu para que você entrasse, eu achei que ele tivesse chamado para ir para os Estados Unidos, né? Então, o senhor ainda entrou no seminário São José aqui no Brasil. Isso, isso, essa conversa foi em novembro de 2019, e, bem, depois dessa conversa eu pensei, ok, agora não tem mais jeito. Então, eu falei para o filho Pedro, eu vou entrar no seminário, o bispo pediu, aí eu conversei com o padre da Silva. Então, no começo do mês de janeiro de 2020, eu saí do meu emprego e fui para o retiro no seminário, e depois desse retiro, eu já fiquei no seminário. recebi a batina em março de, dia 19 de março do mesmo ano, e, bem, comecei os meus estudos, começo, não só matérias básicas, como catecismo, latim, história sagrada, essas matérias do primeiro ano, que é bem, bem para ajudar, para quando o seminarista começar a filosofia, teologia, ele já tem uma base. No final desse ano de 2020, foi quando o Frei Pedro se juntou com o padre Francis Miller, e, bem, eles compraram uma propriedade em bofete, e se mudaram. Eu mantei contato com eles, um tempo, e, bem, quando eu saí de férias do seminário, em dezembro, enquanto é que o Frei Pedro foi visitar os frades, e, bem, eu conversei com o Frei Pedro sobre minha formação no seminário, e a gente decidiu que seria bom que eu fosse para os Estados Unidos no seminário Mater Dei. Nessa época, o Frei Pedro e o padre Francis Miller já estavam trabalhando sobre o bispo Pivarunas. Ah, ô Lucas, então o seminário Mater Dei, ele começou nos Estados Unidos depois que se expandiu ali para a Argentina, onde está hoje o Monsenhor Pio Espina. Sim, o seminário Mater Dei, ele começou nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1900 e, eu acho que no começo da década de 90. E, no caso, você decidiu ir para os Estados Unidos, mas já tinha pensado em ir para a Argentina também, ficou na dúvida, ou a proposta era ir para os Estados Unidos mesmo? Sim, a proposta foi ir para os Estados Unidos, inclusive o padre Francis ligou para o bispo Pivarunas, falou sobre mim, e bem, a partir daí ele me colocou em contato com o padre Borja, que faz todo o processo de admissão dos candidatos, para dar entrada no meu visto. Mas aí você tomou essa decisão sem saber o inglês? Como é que é? Porque, assim, imagino que deva ser você ir para um seminário, para um país com a língua totalmente diferente, talvez a Argentina, o espanhol é bem mais simples, é bem mais fácil de você lidar. O inglês já é uma língua totalmente diferente. mesmo com essa barreira, eles te aceitaram lá, e a coisa foi... Hoje, no caso, você com certeza já deve ser fluente em inglês, mas no início você teve alguma dificuldade? Sim, quando eu ainda estava no Brasil, nós iniciamos o meu processo, mas o bispo e o padre Borja falaram que, bem, enquanto eu não conseguisse o visto, eu deveria estudar inglês para, quando eu fosse para lá, e também na minha entrevista para conseguir o visto, eu conseguisse, pelo menos, falar alguma coisa, como se fosse totalmente zero inglês. Entendi. Aí você conseguiu fazer a entrevista? Como é que foi a adaptação? Porque o idioma, eu imagino que deve ter sido a parte mais difícil de adaptação, né? Sim, foi uma das partes mais difíceis. Eu mandei todo, escrevi todo o formulário e também a carta de intenção, o Frei Pedro mandou a carta de recomendação para o padre Borja, para mim. Comecei a estudar inglês com o Frei Dimas, um dos frades do Frei Pedro. E isso foi no começo de fevereiro. Sim. E bem... Já há um ano... Aí, no caso, já é 2020, né? 2021? Isso. Isso já era 2021. 2021. Porque em 2020 você passou no seminário, e em 2021 você saiu, está certo. Pode continuar. Isso. Mais ou menos no começo de julho foi a minha entrevista para conseguir o visto. Foi um pouco demorado, porque naquela época ainda era a época do Covid, e o consulado americano em São Paulo, e também nas outras partes do Brasil estava fechado. No caso do seu visto... Desculpe te interromper. O seu visto é de estudante, turista, de trabalho? Qual que é o visto que você fez a aplicação? Foi para... De trabalho? É visto de estudante. Ah, de estudante. Entendi. Sim. Então, naquela época estava tudo fechado, e... De alguma forma, os consulados abriram naquele mesmo mês que eu precisava. Que benção. Então, eu consegui... Legal. Sim, eu consegui uma entrevista mais ou menos três semanas depois que os consulados abriram. Foi um dia... Aquele dia eu estava um pouco nervoso, porque funciona... Foi em São Paulo que você fez a entrevista? Sim, foi em São Paulo. E funciona mais ou menos como uma lotérica. Tem o agente consulado do outro lado. Eu tive essa experiência em julho do ano passado. Tive essa experiência. Eu também fiz todo o formulário, preenchi, fui lá fazer a entrevista. Realmente, é isso mesmo que você disse. É igual uma loteria, né? Não, até o formato, assim, é um balcão, né? Com vidro. Isso. Ah, é? Até isso? É igual uma loteria. Igual a casa lotérica. Caramba. Sim, e você consegue ver a entrevista de todas as pessoas, todas as pessoas conseguem ver a sua. Quando as pessoas são reprovadas, você fica mais nervoso ainda. É isso que eu ia falar. Você vê a pessoa sendo reprovada ali, triste. Todo mundo escuta, porque são vários guichês, né? E são várias filinhas ali, cada um tem na sua fila do seu guichê, e você vai escutando ali a entrevista. A pessoa vai falando da vida pessoal dela, você escuta tudo. E quando a pessoa, ela é aprovada ou reprovada, você também escuta. Até mesmo porque, quando a pessoa é reprovada, ela sai com o passaporte na mão. A aprovada, ela sai, o passaporte fica com o agente do consulado. Isso, exatamente. Sim, e foi uma situação bem engraçada, que todas as pessoas que eu vi fazendo a entrevista tinham um inglês muito bom, porque naquela época os consulados abriram para as pessoas que queriam visto de estudante. Então, eram só praticamente pessoas que sabiam inglês. E mesmo assim, tinha algumas pessoas sendo reprovadas. Aí eu pensei, bem, se eles que sabem inglês estão sendo reprovados, eu não vou ser aprovado. Olha só, eu não sabia, porque assim, quando eu fiz a minha entrevista, os agentes falavam português, mas, já que era de estudante, então eles resolveram já colocar a pessoa num crivo ali de, se você está querendo lá estudar, você tem que saber inglês. Tem que saber inglês. Mas tem uma história engraçada, que uma vez, uma pessoa foi pedir o visto, e era uma pessoa religiosa, acho que chegou lá de batina e tudo, não sei se era um pastor ou era um padre. Aí dizem que o agente do consulado perguntou, você está indo lá para fazer missão, então me fala quais são os dez mandamentos. A pessoa não soube responder. Aí foi reprovada? Reprovado. Caramba. Mas, ô Lucas, agora... Deixa ele continuar. Deixa, depois a gente entra no outro assunto. Vai, vamos continuar aí. Sim. E bem, quando chegou a minha hora de fazer entrevista, eu estava com meu coração na mão, e a agente consular começou a falar português. Olha, ele falou. Não, foi. E na entrevista, estava tudo ok, até que, em algum ponto, eu estava tão nervoso, que ela fez uma pergunta, e eu falei alguma palavra em inglês, e ela pensou, Ah, você já sabe falar inglês, então vamos começar agora. Nossa! A primeira pergunta, eu não consegui entender, então, ela foi me ajudando, e eu tentando falar inglês, o inglês meio quebrado. E, bem, depois de três ou quatro perguntas em inglês, ela parou de fazer perguntas, e começou a escrever no computador, e ficou mais ou menos um minuto de silêncio, até que ela... Só o barulhinho das teclas, né? Sim. Sim, até que ela olhou para mim e falou, Nossa, eu vi se tu foi aprovado. É, mas isso depende muito do formulário, de como você preencheu o formulário, se você, pelo jeito, apesar do idioma ainda não ter sido, muito afiado na hora da entrevista, mas dependendo do formulário, da forma que você fez tudo certinho, eles percebem toda a pessoa tendo lá para viver ilegalmente, né? Eles sabem, então você, a intenção sua não era essa, então, e isso também conta muito, né? Agora, Lucas, entrando agora na questão da vida no seminário, né? Quanto tempo te preparo no seminário aí, Mater Dei, para se tornar um sacerdote? Sim, são mais ou menos entre cinco e seis anos a formação. É, por que que eu estou perguntando isso, né, Lucas? A gente sabe que o seminário, que você está hoje é um seminário que adota uma posição sede-vacantista, onde não aceitamos quem ocupa hoje a cátedra de Pedro, né, o Papa, né, Francisco, para a gente não é Papa e não pode ser. E o que falta hoje, por causa desse problema? É muitos sacerdotes. O que acontece? Muitas das vezes, há uma ferida no que diz respeito ao preparo desses sacerdotes, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco como que é o preparo aí nos seminários, já falou que tem um bom tempo para se tornar um sacerdote, né? Mediante essa perspectiva de uma mentalidade sede-vacantista, né? Sim. Bom, isso é uma questão muito importante porque, bem, não é porque nós temos uma falta de sacerdotes agora que nós devemos sair ordenando qualquer um que apareça. Porque, bem, uma pessoa que não sabe, pelo menos, o necessário de, da teologia dogmática ou teologia moral, não vai ser capaz de ajudar as almas. Por isso que os estudos são muito importantes. Em relação à grade de estudos no nosso seminário, quando o seminarista veio para cá, os primeiros dois anos ele estuda principalmente a filosofia. Essas aulas são dadas pelo bispo. Fora isso, tem a teologia ascética, que vai ser o estudo da vida espiritual. É o primeiro ano de latim. É o primeiro ano de sagradas escrituras. Apologética. E, bem, e mais algumas outras classes que alguns seminaristas têm no começo da formação, outros no meio, outros no final, porque depende de que ano o seminarista entra, porque algumas classes são feitas de uma maneira rotativa. Por exemplo, no meu primeiro ano, eu já tive grego, que, aliás, era mais ou menos o penúltimo ano de alguns outros seminaristas. Então, como algumas matérias não precisam, não é necessário que eu tenha algo anterior, eu posso colocar, ele pode ser colocado em diferentes pontos da formação. Então, isso pode mudar de acordo com os anos. Mas as matérias mais importantes, não. Então, para as mais importantes, sempre tem uma sequência. Então, nos dois primeiros anos, são filosofia, sagradas escrituras, teologia ascética, o latim. depois desses dois anos, se o aluno foi proficiente nessas matérias, conseguiu passar pelas provas e tem já um bom entendimento das matérias, com o final da filosofia, ele recebe a prima tonsura, e, por isso, é admitido ao estado clerical. E vem mais três ou quatro anos de formação, que é a parte da teologia, que é, digamos, a parte mais importante da formação sacerdotal. Então, o seminarista vai começar a estudar a teologia dogmática, que é estudo da revelação divina, a teologia moral, continuar com sagradas escrituras, também vai aparecer direito canônico, é esse ponto, mas latim, que latim vai ser mais ou menos, o seminarista vai estudar quatro ou cinco anos. Também estudo de liturgia, a missa, as cerimônias, como servir a missa, desde a missa pesada, a missa cantada, a missa solene, também a missa pontifical e todas as funções, mas também não só em relação à missa, como também em relação ao breviário. Os padres têm uma obrigação grave de, não só padres, mas também todos os clérigos em ordens maiores, ou seja, subdiáconos, diáconos e padres, têm uma obrigação de rezar o ofício divino todos os dias. Então, é importante que o seminarista, já na teologia, seja familiarizado com as rubricas do ofício divino. Então, para quando ele chegar ao ponto do subdiaconato, ele já saber como rezar bem o ofício divino. Entendi. E também, fora isso, tem humilhética, que é o estudo de, uma arte de preparação para o ofício de pregador. nessas aulas, o professor vai ensinar a maneira que o candidato deve usar para as pregações, como pregar na missa. E, bem, isso em vários métodos, vários tipos de sermões, como começar um sermão, como fazer o corpo de um sermão e como concluir um sermão. também, além dessas matérias, temos patologia, que é o estudo dos padres da igreja, o canto gregoriano, que é o canto eclesiástico, a história eclesiástica, e, bem, várias outras matérias que nós vamos tendo durante esses anos. você, no caso, vai se tornar sacerdote, qual é a previsão que você tem para se tornar sacerdote? Sim, mais ou menos em dois, dois anos e meio. E o seminário aí, tem quantos seminaristas, assim, mais ou menos? Sim, agora nós somos 16. 16? Vários países, né? Você tem mais brasileiro aí, ou, Lucas? Ou é só você? Não, eu sou o único brasileiro, mas nós temos dois seminaristas da Áustria, nós tínhamos um seminarista da Polônia, nós temos nós temos vários países, agora me fugiu a memória, mas Estados Unidos, nós tivemos também México, Canadá, nós tínhamos também Argentina, mas ele foi ordenado em maio do ano passado, então eu tenho mais ou menos quatro, quase um ano. Então sempre tem seminaristas de vários países. Esse ano, a maioria são americanos, mas no meu primeiro ano, a maioria eram seminaristas estrangeiros. Entendi. Entendi. Agora a situação do sete vacantismo nos Estados Unidos, você vê, qual a diferença que você vê em relação ao Brasil, que está mais no começo? Como é que está essa situação aí, está crescendo? Qual a sua impressão desse movimento, dessa posição teológica aí dentro dos Estados Unidos? Sim, os Estados Unidos aqui também crescem bastante e eu diria que a diferença estaria mais na estrutura. Como o sete de vacantismo está nos Estados Unidos há muito mais tempo, muitos grupos já estão muito bem estruturados. Por exemplo, aqui, a CMRI tem mais ou menos paróquias com 400, 500, até mesmo 800 fiéis. Nós temos mais ou menos, penso que, 15 escolas nesse momento e um seminário para seculares, um seminário para religiosos, um seminário menor e dois conventos. A estrutura é bem grande, né? Sim. Mas, isso aí, eu estive nos Estados Unidos, igual eu te falei há um mês atrás e tive a curiosidade de visitar uma nova igreja, né? E acho que não, eram igrejas mais antigas, né? Mas a estrutura é bem diferente, até mesmo em relação a nova igreja, você vê que são igrejas muito mais estruturadas, muito mais... Você tem aqueles corais, aquela coisa toda de... É país de primeiro mundo, Até isso reflete também nas paróquias, né? O banco com veludo, com encosto de veludo, é uma estrutura bem mais... Você vê que tem mais... É por ser um país de primeiro mundo, né? Digamos assim. Sim. Sim. Isso acontece porque, bem, para a gente isso é uma coisa fantástica ver tudo isso, mas para eles é uma coisa menos bem comum mesmo. Então, isso vem pela maneira diferente como eles constroem as coisas. Por exemplo, no Brasil, nós usamos tijolos, é cimento, eles usam mais madeira, carpete, e, bem, outras coisas. Carpete, eu achei interessante porque quando eu estive aí, até o aeroporto tem carpete, o aeroporto, o aeroporto, o aeroporto, o farmácia, o carpete, o correio, o carpete, tudo carpetado. Aqui no Brasil, você vê mais carpete em banco, né? Nem em banco, nunca vi. Na parte da gerência, ele geralmente tem, né? Mas nos Estados Unidos é para tudo quanto é lado eles usam carpete. Sim, sim. É uma estrutura que você vê que tem uma estrutura cara, né? Eu fui lá na igreja para ver como é que era e aqueles órgãos, né? Com um som muito maravilhoso, aqueles corais com vários naipes. Sim, sim. É impressionante como é que eles são até mais organizados, assim. É assim, também porque, assim, eu estou numa realidade assim, bem diferente, né? Eu cresci numa diocese totalmente teologia da libertação. Então, aí você vê que tem algumas igrejas, né? Que pertencem, né? A nova igreja que até você vê uma questão tradicional mais forte, né? Mais evidente ali. Sim, sim. Não é verdade? Sim. Outro dia eu estava andando aqui pelos Estados Unidos, em Louisiana. tinha um padre novo zordo andando de batina na rua. Pois é. Olha. Agora, uma curiosidade, né, Lucas, que deve ser das pessoas, você deixou a sua família, amigos, para ir para os Estados Unidos, primeiro foi aqui para o seminário São José, como você contou, e depois foi parar aí nos Estados Unidos, né? Como que um seminarista, ele lida com isolamento, né? Um pouco, vamos dizer assim, a pessoa pode achar que fica meio que na solidão, os primeiros dias devem ser muito difícil, né? Como que um seminarista lida com essa situação, né? De isolamento. Sim. Bom, no começo é sempre um pouco difícil, é deixar a família, tem, seminaristas tem, inclusive, irmãos pequenos, e começo é bem difícil, mas com o tempo o seminarista vai percebendo que o que ele fez tem um motivo totalmente sobrenatural. Não é como um seminarista que, ou, perdão, uma pessoa que deixa a família para casar ou para morar em outro estado que são só coisas naturais, mas não. ir para o seminário a pessoa deixou a família por um motivo totalmente espiritual. Que bem que vai ser no final a glória de Deus, a nossa própria santificação e a salvação do nosso próprio. E também com esse sentimento que pode ter no seminarista, principalmente nos primeiros meses de seminário de solidão ou minha família não está aqui, eu não consigo ver eles sempre. Isso com o tempo se espera que vai sendo substituído por como posso dizer, uma amizade, mas não no sentido natural, mas no sentido sobrenatural. E aqui vem dos próprios seminaristas que bem, também deixaram a família deles e passam pelos mesmos problemas e cada um ajuda o outro nos problemas que nós temos em nosso caminho. Mas você sempre vem no Brasil? Férias? Qual foi a última vez que você esteve no Brasil? Sim, eu estive no Brasil no ano passado, entre maio e julho. Ah, sim. Então, nas férias você vem para o Brasil. Sim. E a questão do clima aí, você se adaptou bem? Porque eu fui aí, então, estava ao menos oito, estava bem frio. Não sei no estado aí, Nebraska, não sei se aí também é frio. Sim, é tão frio que é muito difícil se adaptar. Esse ano, em alguns dias, nós chegamos a 30 graus negativos, isso é realmente muito frio. Imagino. Nossa. É, o máximo, o mínimo que eu peguei foi menos oito, menos dez. Isso quer te perguntar quanto que foi lá o dia que você foi. É, mas assim, é bem frio, mas o legal aí é que é tudo aquecido, então você acaba sentindo frio mais quando você sai do carro, vai para ela, tem que sair, tem que ir para algum lugar e você sente frio, mas, mas engraçado é que também na semana que eu estava aí, o tempo estava meio atípico, chegou a fazer 20 graus alguns dias. Sim. Esse inverno foi meio atípico, teve momentos de muito frio e momentos de, não posso dizer calor, mas que não estava tão frio assim. É, no início ali de maio estava ali 20 graus, mas não peguei uma neve pesada, tanto que eu não peguei a neve, né, a neve pesada eu não peguei, eu peguei, eu fui embora na sexta, no domingo que deu uma neve que eu acabei perdendo. Mas, no caso, você, você acha que um dia você vai voltar para o Brasil quando se tornar um sacerdote, ou, qual o seu pensamento nessa, sobre isso? Pelo menos, esses são meus planos e também os planos do Frei Pedro e também do Padre Francis Miller aqui nos Estados Unidos, que depois da ordenação eu volte para o Brasil e trabalhe ajudando os frades. É, porque o Brasil tem uma carência enorme de sacerdotes, né, então, por exemplo, eu e o Leonardo aqui a gente é atendido muito esporadicamente pelo Padre Gabriel e tem o pessoal também de São Paulo, do Nordeste, então, assim, a escassez de sacerdotes no Brasil é enorme, então, os padres mesmo, eles não dão conta, não sei o seu caso, né, que vai ficar lá com os frades, né, talvez nem vai poder fazer as missões, né. Sim, farei as missões eu digo estar com os frades no sentido de ajudar eles com as missões, principalmente as missões de Botucatu e Bofete, que está mais ou menos perto do convento e também outras missões pelo Brasil, mas o Padre Francis acha importante que no começo trabalhe sobre Frei Pedro e os frades, porque, bem, o Padre Novo geralmente não tem muita experiência, então, ele quer que eu tenha, fique com eles mais ou menos 10, 15 anos para pegar essa experiência. O fato de estar com eles não significa morar na mesma casa, que ficaria um pouco difícil, um padre secular morando com religiosos, mas no sentido de estar próximo e, bem, eles podem me ajudar a pegar essa experiência que um padre secular eu vou precisar. Ah, que bom, que bom, que legal mesmo, que você vai vir para o Brasil, mesmo estando lá, eu acho que, às vezes, você vai ter que rodar o Brasil aí, para a gente sem, talvez a gente vai se conhecer pessoalmente então no futuro. Sim, sim. Importante mesmo. E hoje, Lucas, quais são os principais desafios aí que os senhores enfrentam, né, mediante a situação que a gente vive na igreja, né, não deve ser fácil, né, nem para um seminarista, apesar do convívio de vocês aí, né, estar sempre ligado ali às pessoas com mesmo pensamento, mas devem vir críticas, né, também, é muito difícil, né? Sim, eu gosto de brincar que, é, diferentes países, diferentes problemas. Bom, aqui no seminário, quando eu cheguei, meu primeiro problema era o inglês, que, bem, eu fiquei com esse problema, acho que quase, o meu primeiro, o inteiro, meu primeiro ano, quase inteiro, até que eu peguei bem e esse ponto não é mais um problema, mas... É verdade que existe o pessoal que vai para os Estados Unidos e diz que tem o dia que vira a chave, né, que você se torna fluente, que é o dia que eles falam que vira a chave, você percebe que você está fluente, que você está entendendo tudo e você está conseguindo falar tudo. Você teve esse dia, assim, que você percebeu? É como um estalo, assim, será? É, o pessoal fala, o dia que você, quem tem experiência, fala, né, o dia que virou a chave, que você, poxa, eu estou fluente. É como ligar um carro ali. É, exatamente. Não sei se o Lucas teve essa mesma impressão da chave virar. Eu não sei se eu tive essa impressão, mas eu já tive momentos que eu pensei, nossa, agora eu estou fluente. E no outro dia, sim, no outro dia aconteceu alguma coisa e eu não consegui entender e eu pensei, é, realmente eu não estou. Mas, bem, eu tive várias vezes esses momentos. Mas a sua mente, assim, pelo menos no início, eu sinto, assim, eu falo inglês, sabe? Mas quando eu estava lá, às vezes minha mente cansava, assim, sua mente fica cansada de, eu tive que, eu tive que até dar meu depoimento lá, fui em três lugares, tive que dar meu depoimento para vários americanos e tem hora que a mente cansa, você fica cansado, não sei se você teve, você deve ter passado muito por isso, né, de ficar, é como se você lê o livro, aí você fica ali, cansado de ler e a mente já não funciona. Você teve isso também? Sim, eu já passei por isso, principalmente, eu estava mais ou menos, acho que no quarto, no quinto mês, que já sabia um tanto de inglês, mas a minha cabeça ainda estava fazendo um certo esforço e chega um ponto que é um ponto cansativo. É, eu tenho, logicamente, assim, meu inglês não é fluente, assim, mas porque eu sinto esse cansaço mental quando eu tenho que falar inglês durante muito tempo, assim, você sente esse cansaço, é igual ler um livro mesmo, a experiência. Sim. Aí você ficou um ano e depois de um ano você já estava fluente, então. Sim, eu já estava, não teria fluente, mas eu entendia, pelo menos, a maioria das coisas, principalmente em relação às aulas. Até um ponto interessante que, como a maior parte do dia nós estamos lendo algum livro ou estudando, o que quer que seja, eu conseguia, há um ponto que eu conseguia entender muito bem tudo que eu lia em livros de teologia ou filosofia, e quando eu lia algum livro ou vi algum vídeo sobre alguma outra coisa em inglês, eu não conseguia entender porque eu não tinha vocabulário para aquela coisa. Sim, a parte fonética era mais complicada. E qual é, existe, existiu outros desafios além do idioma, outras barreiras? Eu diria que sim, sempre tem desafios em todas, penso que em todos os anos, inclusive nos dois primeiros anos, filosofia, os estudos, são já muitas coisas que o seminarista aprende, mas ainda está mais, filosofia mais no nível natural. Então, tem as dificuldades, mas ainda é mais fácil de aprender. porém, quando o seminarista chega na teologia, que nós, digamos, pulamos para um nível supernatural, no começo, pelo menos, nos dois primeiros livros, parece ser um pouco mais difícil, até o seminarista tendo que ler, tendo que estudar, pega o jeito, digamos. Entendi. É muito bom, Lucas, conhecer a história, né, Marcelo? É, muito legal, muito bacana. Bacana, as dificuldades aí, né? Eu imagino, mas é, então, deixa aí suas palavras finais aí, o que você quiser dizer, fica à vontade. Mensagem, pode ficar à vontade. Para quem também, a gente tem muitos, muitas pessoas me procuram, procuram a gente no canal também, perguntando, ah, qual que é o seminário que, pessoas que, sim, pensam que tem a vocação, né, e tem dúvidas, né, para saber qual o seminário, para quem procurar, e às vezes a gente fica assim, a gente sempre tem o norte ali dos padres da Argentina, mas deixo um recado para essas pessoas, né, que têm esse objetivo de serem sacerdotes, né, como é que, qual seria o conselho para essas pessoas? Sim. Bom, o que eu diria, primeiro, se uma pessoa pensa que, pensa que talvez tenha vocação, primeiro, de tudo, reze, peça para Deus e para Nossa Senhora para que possa guiar para um seminário com um diretor espiritual correto, não para qualquer seminário, bem, não é porque um seminário se disser de vacantista que é um seminário sério, isso nós todos sabemos. Então, pedir para Nossa Senhora e para Deus que nos leve o caminho correto. Segundo, pedir direção para um padre sério, nós temos padre Gabriel no Brasil que vive na Argentina, nós temos Frei Pedro que comanda os frades no Brasil e também ajuda até mesmo aqueles que querem se tornar padres seculares, inclusive, ele sendo francicano me mandou para cá. E, bem, e o ponto mais importante que é aquilo que vai decidir mesmo se a pessoa tem vocação é uma intenção reta, querer o sacerdócio não para nosso próprio benefício, mas para a salvação do nosso próximo e também a nossa própria santificação. E também, claro, o mais importante de tudo é a glória de Deus que vai vir por meio desses dois pontos. Então, para aqueles que pensam em ser padre um dia, lembrar essas coisas, rezar, pedir direção de algum padre e ter uma intenção reta, querer fazer tudo para a glória de Deus e para a salvação das almas. Muito bem. Lucas, a gente agradece muito a sua disponibilidade em nos dar esse depoimento, essa entrevista, muito obrigado. Se sinta à vontade sempre que você quiser vir aqui no nosso canal, falar de outros assuntos importantes que a gente sabe que hoje a gente vive numa crise e a gente tem, a gente tem, a gente sempre conta com pessoas como você para colaborar com o canal, então o canal está aberto, tá joia? Sim, muito obrigado. Sempre que quiser só entrar em contato com a gente e volte, volte sempre, tá joia? É isso aí. Sim, sim, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo aí pela disponibilidade, né, de tempo. Sim. Obrigadão e fique com Deus. Um grande abraço. Salve Maria. Salve Maria, muito obrigado. Então é isso, né, Marcelo? Chegamos ao final aí de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí da história, né, da vida de um seminarista. É muito importante a gente saber, a gente conhecer a vida do seminarista, porque tem muitas pessoas hoje que nos procuram querendo saber como é que é, e a gente não sabe, né, assim, nem todos, né, que acham que tem a vocação, realmente tem, mas muitos têm vocação, e a gente traz o seminarista para as pessoas verem, ter uma noção, né, de como é que é uma vida no seminário. Não é uma coisa fácil, mas que no final das contas é muito importante para a igreja, né, temos cada vez mais sacerdotes. E aproveitar, pessoal, não se esquecerem aí de compartilhar nossos vídeos, se inscreverem no canal e ativar o sininho aí, tá joia? Grande abraço aí, salve Maria a todos, fiquem com Deus. Então é isso, pessoal, salve Maria, fiquem com Deus, viu que não é fácil, né, é preciso muito preparo para se tornar um verdadeiro sacerdote. Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.